Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui mais uma vez os desafios dos inscritos Então, se você é novo no canal, não se esqueça de deixar seu like, tá? Que é muito importante, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum outro vídeo E compartilha também o vídeo pra você chamar mais pessoas aí, novos inscritos E divulga aí com todo mundo, ok? Então vamos pro desafio dos inscritos que inclusive foi dessa copa aqui Ou dessa copa não, dessa batalha Up No Down, né? Up No Down, Up Down, nome da batalha Inclusive eu não vou estar, tá? Porque amanhã, no caso vocês estão vendo esse vídeo ainda no sábado Mas, na sexta-feira vai começar uma nova batalha de clãs, né? Toda sexta vai começar aí a resetar, eu acredito, as batalhas Então, eu quero esperar chegar amanhã Porque se eu startar amanhã, hoje, agora Aí só vai acabar lá pra segunda, por aí Então eu vou esperar chegar amanhã pra gente ver aí a nova batalha de clãs, ok? Então vamos nessa, não se esqueça de deixar seu like E vamos aqui para os desafios Dos inscritos, hashtag 76 Vamos lá Bom, primeiro desafio aqui do Teus Do clã BR e do clã PR Vamos lá de Superbike Que não era o veículo apropriado, né? Assim, não era o veículo para o... Não é o veículo da batalha de clãs Mas, que eu também vou jogar E, tipo assim, eu sempre jogo, ok? Lembrando a todos vocês Mesmo se o veículo não for da batalha de clãs É, da batalha de clãs Eu vou fazer aqui com vocês, ok? Pro desafio aqui do Henderson Do clã NK Vamos lá Super carro Super carro não Carro de rali Olha só Temos asas E o tubo sobrecarregado Acelera, acelera Aí, lembrando a todos vocês Que eu liberei o clã O clã está aberto Quem quiser entrar Pode entrar Mas, lembrando a todos vocês Que é necessário fazer É... 150 km Até no domingo, ok? Então, se você é novo aí No canal E quer entrar no clã E também é novo no Rio Climb, né? Tá começando o jogo agora É... Todo domingo É... Eu e... Ou o Rafa, né? No Rafa Pra quem não sabe É o Rafa HCR2 É... Retiramos o pessoal O pessoal que não fez 150 km É... É que não contribuiu com Com... O baú da equipe, né? E... Também Pra quem não fez Pelo menos Um ponto, tá? Quem fez zero pontos Na batalha Vai ficar com Vai sair do clã Pra quem não tá entendendo A... Eventos de Em equipe, né? No caso não é pontos É considerado medalhas Então, olha Pra quem tiver Aí abaixo Do... Do necessário Tipo zero Aí será retirado O único que não vai ser retirado É o Rafa Porque ele ajuda bastante aqui Só avisando a todos vocês Então, até domingo Quem não tiver aí É... Tem... Tem... Sexta-feira, né? O pessoal aí Que não conseguiu Pelo menos uma... Uma... Uma pontuação boa Sexta-feira Vai... Vai... É... Vai começar A nova batalha de clãs E aí sim O pessoal vai ter bastante tempo Para... É... Pegar mais Medalhas Vamos para os próximos Desafio aqui do LPG Do clã LE E do clã SN Vamos nessa aqui De... Vespa Escuta, né? Caramba Escuta aqui Tá... Show, hein? Opa! Olha só que da hora Essa... Essa... Essa Vespa Que é? Vespa Escuta Caraca Olha só Muito bacana Vou até falar de novo Para ver se eu consigo Uma classificação boa, né? Comenta aqui embaixo Se vocês querem Mais desafios inscritos Que eu pretendo trazer Mais vídeos De desafios inscritos Mas vocês tem que deixar Muito like Sério Tem que deixar muito like Mesmo Nossa, peraí Deixa eu ir mais uma vez Ele meio que usou O... Ele meio que fez assim, ó Eita, peraí Deixa eu ver se eu consigo Mais uma vez Agora fiz Ah, não Perdi o time Peraí Ok Beleza Três segundos Tá bom Tranquilo Vai deixando seu like, tá? Deixa o like Compartilha E agora vamos para os próximos desafios Próximos desafios Do... Vession Vession Do clã NK Olha só Vespa também Na... Na água Olha só Top demais Acelera, acelera É, essa Vespa aqui Não deve estar no nível máximo não, né? Peraí Vai, vai Vai, aí Caramba Esse aqui é um desafio em tanto, hein? Peraí Peraí Acelera Vai Beleza Nossa Top Ok Gostei Gostei É um desafio Pelo menos É um desafio Bem diferente Porque tipo assim O maior do pessoal Era pra ver Quem conseguia chegar mais rápido Só que esse desafio Foi por habilidade Ok Esse desafio É o que eu gosto Habilidade e agilidade Assim No manuseio ali Da Vespa Ele pode até melhorar Ele tá até em vantagem Versio Beleza Próximo desafio aqui Do Merck Do clã HCR Olha só Primeira vez que eu tô Vendo esse clã aqui No canal Muito bacana também E comenta aqui embaixo Se vocês apareceram aqui No vídeo Dos desafios Desinscritos Esse aqui já é o 76 Eu trago Assim Eu já trouxe 76 vídeos Desafios inscritos E vocês Continuam Apoiando aqui Eu quero muito Muito obrigado Próximo desafio aqui Do Simpsons 13 Simpsons É Simpsons 13 E pra você que quer mandar Se você tá com dúvida Ah Vitório Como é que manda Os desafios inscritos Como é que participa Dos desafios inscritos É só clicar aqui No terceiro No terceiro não No quarto link Na descrição Porque o primeiro É pra você Me assistindo no jogo O segundo É do Hill Climb Week E o segundo Ou o terceiro No caso É o Discord do canal Então no quarto link Na descrição É o link Aí Para o Como é que eu posso falar O amino Aqui no canal Ok Eu tô pensando Em fazer O próximo desafio Desinscritos Pra vocês mandarem Pelo YouTube Eu vou ver Se eu faço isso Não sei se Pode ser que tenha Mais desafios Não sei Se vocês vão gostar Mas comenta aqui embaixo Se vocês querem Que agora Eu trago Desafios Desinscritos Pelo YouTube Beleza Ou então pelo amino mesmo Vamos agora Para os próximos Próximos Agora vamos para o desafio Do locking Agora que eu me lembrei Pessoal Não tem como mandar Desafios Desinscritos Pelo YouTube Pela aba comunidade Que eu ia usar Justo a aba comunidade Para mandar Os desafios Desinscritos Mas eu acabei me lembrando Que não Não dá pra mandar Então terá que ser Pelo amino Mesmo Ok Mas o amino Assim É uma comunidade Muito bacana Inclusive o pessoal Tá Não sei se está Entrando muito Mas Eu faço desafios Desinscritos Todo sábado Ok Então você pode mandar Seu desafio Nas quartas Geralmente é nas quartas Ou nas quintas Eu aviso lá Eu notifico Para o pessoal Mandar O desafio Dos inscritos Lembrando que só pode ser Um por Inscrito Ok Vamos continuar Os desafios Agora vamos para o último desafio Do Biel Do clã G13 Que é do clã Gordinho 13 Vamos lá Acelera Nossa Agora A A vez para estar Salto e tanto E muito top Também Olha só Que da hora Peraí Ah Ok Deixa eu ver se eu consigo Chegar em Em menos tempo Eu não sei Deixa eu ver Acelera Ah Já era Tenho que Eu tenho que acertar ali Eu acertei na primeira Eita Aqui já era Também Peraí Última vez Última tentativa Uou Caraca Agora foi demais Muito top Pessoal Muito top Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Aqui E querem mais E de desafios Inscritos Não se esquece De se inscrever Aqui embaixo Que é muito importante Se inscreve no canal Ah E vamos lá Jogar com vocês Primeiro link Na descrição Você mete No jogo E eu jogo Todo A maioria dos vídeos Eu tento jogar Aqui com vocês Na maioria dos vídeos E pode ser que Algum de vocês Apareça aqui No desafio diário Eu estou jogando Mais de um desafio diário Eu deixo para jogar O desafio semanal Aos domingos Ok Desafio semanal E no dia também Acelera Esse carro de ali Também é muito bonito Sério Muito top Também Bom Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Deixa o seu like Se você gostou Não se esquece também De ativar as notificações Aqui do Youtube Do canal Vitório Gameplay Então é isso Valeu Falou E tchau E tchau